A menor! 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 Foi minha mesa, mas nem sem de festa Toda solução para a depressão e a pior! Que que é da boa noite, a verdade sobe O meu coração não vai morrer não Quase que sofrir de ilusão Quase que sofrir de ilusão Não me encerra Eu não conheço que eu não sou verdade Se aproximar Admir Se não fosse o pandeiro cantar Então você vai chorar a batalha E o tamborim vai chorar a batalha Vou morrer com o meu sorriso aberto E o paraíso certo Pra vida melhor Falando desse tipo de balançamento Vai não se for que jeito Vai não se for que nada em mais legal Pra nivelar a vida em a passada Pra nivelar a vida em a passada Pra nivelar a vida em a passada Samba que samba que samba que samba Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que pena, né? Que pena, né? Nada, nada, nada Que pena, né? 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 Que pena, né?